bom dia campistas beleza com vocês aí começando mais um dia aqui no pousada e camping parque vale dos lagos em socorro e a gente tá aqui do lado da barraca da iguala acampando com a gente aqui ele já tá ajeitando as coisas para embora mas eu corri aqui pra ver se eu mostro a barraca dele pra vocês aí beleza tudo bom gente e aí mostrar pra turma e o teu equipamento bom olha ele tem uma barraca da quechua é a air seconds family 4.1 xl ela já é a air né já é aquele o sistema de coluna de ar e a única diferença dessa barraca dele é que ela não é flash black ainda é é no caso ela é evolução daquela ali né é teoricamente a nova barraca 4.1 essa que está na moda agora o pessoal está comprando que a flash black essa veio primeiro e aí depois que vê a tecnologia flash black começar a colocar e fizeram essa barraca com flash black é mas o tamanho mesmo né eu acho que eu nunca entrei lá nessa 4.1 nova flash flash black mas é assim cara é o mesmo tamanho a única diferença exatamente é o fato de não ser flash black o espaço interno dela é bem bom mostrar pra vocês aqui o quarto dela é bom cabe é duas camas de casal de dentro né 222 colchões eu mostro o quarto vocês aqui ó e ela tem também essa parte do avanço aqui é que é bem grande você consegue montar até sua cozinha aqui dentro é caso você não tenha é a cozinha externa aqui né com gazebo com lona com todo você consegue montar aqui dentro dela e aí ela tem também esse puxado aqui ó você põe os especs que vem com ela você puxa ali as duas é a compra separado não vem com ela não vem como entende você consegue puxar ainda fazer uma cobertura aqui na frente e aí ali na liga dentro pode montar sua cozinha colocar armário fogãozinho as coisas você consegue se virar bem então uma barraca muito bacana galera é essa barraca não sei se ela ainda está em essa barraca eu não sei se ainda está em ela foi descontinuada ela foi descontinuada se ela ainda está em vendas acredito que ela deve estar em venda assim mas é pouco qualidade caso quase em caso encontre ela ainda para vender ela é um pouco mais barata do que a flash black né e ela tem de muito bem também que ela é basicamente a mesma coisa a única diferença é que ela não é escura é mas ela tem a mesma coisa a coluna de água é ótima é o sistema de enchimento que são na nas colunas de ar também mesma coisa então uma barraca top é o único fato é que ela não vai ser escura e ela é um pouco mais barato devido a isso é o fato de não ser flash black ela ela fica um pouco mais barato e o e você tem também mesmo que foi descontinuado você tem a opção de repente achar ela vendendo na internet usada no caso eu comprei usada no caso do alan comprou ele estava falando que ele comprou ela usada então ele comprou um preço muito bom e ela atende muito bem então está valendo duas pessoas aí até três quatro certo aguenta tranquilo né se você não quiser espaço com a pessoa fica de boa dois colchões de casal de bola mas para um casal ou um casal com uma criança é perfeita é top cena pode ir pode comprar adquirir que é excelente o show de bola e aqui na frente ele coloca vou mostrar para vocês o sombrite ele coloca o sombrite aqui ó que é para fazer mais uma extensão zinha na frente que pode puxar aquela parte de cima lá né para fazer uma sombra mais alguma coisinha na frente o sombrite ajuda sombrite é bom porque ele não acumula água a ele é vazado então se chove a água passa direto por ele e atravessa você não tem preocupação de impulsar a água de nada e o que a limpeza dele é muito fácil porque se mesmo mesmo que ele mole depois quando ele é secar você só passar uma vassoura sai tudo tá bem legal bom achou de bola então ela tá com uma estrutura legal aí para acampar e dando uma dica para vocês aí né do que fazer do que comprar mas mais uma barraca demonstrado que a gente não tinha mostrado essa barraca ainda mais uma opção que a galera tem para poder escolher uma boa barraca para acampar com segurança né o principal de tudo uma barraca que a questão de água né se chover se vai entrar água dentro o que vai acontecer então é importante então a segurança tá ali e então agradecer o alain por ter deixado a gente mostrar as coisas dele e agradecer por ter vindo acampar aqui com a gente curtir onde foi uma bagunça da noite a gente churrasco fomos até tarde o pessoal tava animado o negócio foi até passou da conta mas está valendo ela vai ter que subir agora mais cedo que a gente mas deixar um abraço para o alain foi muito bacana conhecer ele e esperamos marcar outras oportunidades também para acampar com ele e outras vezes também com certeza tamo junto aí galera beleza valeu turma a gente volta com mais vídeos valeu tchau tchau bom vamos aproveitar que a gente está com o alain que mostrando a barraca dele e a gente vai mostrar para vocês a desmontagem a praticidade da desmontagem da barraca é é que é o a 4.1 xl do do alain então acompanha para vocês verem como que é é prático demais a barraca vai puxa os specs como ele está mostrando aí ó tirando os specs da da lateral aqui da barraca de trás ó e tem esse martelinho que é sensacional que ele é martelo para você é de borracha então você não estraga o spec é bem bacana e de cá para você tirar o spec do chão esse martelinho é show velho martelo de tol como diria nosso amigo motoboy do motoboy um abraço aí meu brother matelo de tol e aí como o cajaíba já tinha falado no vídeo da barraca dele nosso amigo cajaíba e olha aqui ó então nosso amigo cajaíba tinha mostrado que essa trabalha com 7 psi então para encher bem meu você não precisa de 10 bombadas na na bomba que sobe isso aqui é bem tranquilo e para esvaziar vocês vão ver agora como é a rapidez do negócio vamos lá aí é vida né então a praticidade dessa barraca soltou as três colunas de ar tá no chão tá prontinho não precisa ficar tirando vareta nada e agora é aí a gente vai aprender junto com o alan aqui como dobrar essa barraca vou ajudar ele aqui a gente nunca dobrou uma barraca air vai ser a primeira vez então vamos aprender aqui e ajudar ele aqui galera ó ele tem um espeque principal aqui ó que é o que segura a ponta as pontas da barraca tá vendo então aí o último último passo antes de dobrar a barraca soltar o espeque olha isso o tamanho do espeque a resistência dele isso aqui eu vou te falar tirar essa barraca do lugar só se for um furacão velho a 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 Música Ó, guardada Quanto tempo gastou pra enrolar isso? Quinze minutos Nada? Cinco minutos Rapidão, né? Rapidão Cinco minutos baixou e dobrou Se eu não tivesse ajudando, era dois minutos Música